Isso aí foi algo magnífico criado. Mas então a Zona Franca cresceu, tinha sempre dirigida por forasteiros aproveitadores, até que chegou a nomeação do Rui Líndice, um homem de bem, um homem honrado. Quem indicou? Qual foi a força política para indicar o nome? Foi o amazonense, o almirante Gami Silva, filho de amazonense, filho do homem que comandou a Revolução Popular de 1930. Inacreditável. Veja como a história se cruza. O almirante Gami Silva era muito amigo do chefe da Casa Militar, ou do SNI, não me lembro, e veio para cá com o chefiano do SNI. E, contrariando a vontade do governador da época, forçou a nomeação do Rui. O Rui se tornou rapidamente amigo do ministro Mário Andreasa, que lhe deu carta branca. Cometeu só um erro. Seria, talvez, até governador do Estado, ou o que quisesse, se não fosse tão, digamos, brusco. O Rui era realmente um homem, às vezes, violento até mesmo. Violento. Então, não aceitava nenhum palpite político e recebia mal, de um modo geral, os políticos. Até com o governador, ele brigou. Ele não tinha esse mínimo de savoir-faire, que o sujeito que exerce o cargo desse, porque era um regime militar. Hoje, ele não passaria um mês naquele cargo. Quando eu era senador, Bernardo Cabral, ministro da Justiça, o Collor, não nos esquecemos o nome dele, o Collor, pediu um nome para a Zona Franca. Bernardo, eu quero que você nomeie o homem da Zona Franca. Bernardo, tomou o avião e veio aqui. Depois, eu preciso de você. Digo, mas rapaz, fica feio eu renunciar ao mandato para ganhar menos na Zona Franca de Manaus. Mas tu és tabelião, deixa de besteira. Ele disse, se eu não fosse, eu também não ia aceitar que eu não ia deixar minha família passar privações. E fui. Assumi a Zona Franca de Manaus. Quando ele me levou ao presidente da república, eu disse, eu tenho carta branca, porque lá ninguém vai roubar, presidente. Eu não conhecia Collor. Eu disse, não, o senhor tem carta branca. E realmente, assim foi, no exército. Enquanto eu estive no exército do cargo, chamei o Mário Antônio Sousa, que criou um sistema de distribuição de cotas, que era uma imoralidade. O superintendente dava a cota à vontade. E amarrei. Deixávamos sempre cerca de 50, 60 milhões de dólares como medida para atender a emergências de alguma indústria ou de parte do comércio local. Graças a Deus, nunca, nunca mesmo, alguém chegou a nos oferecer propina. Salvo um caso. Houve um grande comerciante aqui de Manaus, já morreu, morreu num acidente lá no hotel tropical, e compareceu comigo com um gerente. Muito arrogante, riquíssimo, né? Eu era habituado a tratar com outras pessoas. Senador, quando ele me chamava, não era mais senador. Eu preciso de mais 6 milhões de dólares. Tenho uma chance de ouro de compras em Miami, preciso de mais 6 milhões de dólares. Eu olhei a pauta, o senhor já recebeu sua cota toda. O senhor recebeu cerca de 8 milhões de dólares. Ele disse, não, mas eu preciso de mais 6. Digo, não tenho lhe dar. Mas o senhor tem uma reserva de 50 milhões de dólares? Tenho uma reserva de emergência. Não vou lhe dar. Aí ele se virou para o gerente, disse, sabe que eu quero conversar com o senador. A sala era grande, mais ou menos desse tamanho. O gerente se retirou, calmamente. Quando a porta se fechou, na porta das costas dele, pela dona Gislaine, que ainda está lá na Soframa, eu olhei para ele e disse, se disser o que está pensando, vai sair daqui preso. Não se atreva. Você não sabe com o que está falando. Não, senador, me desculpe, me desculpe. Então saia. Foi a única vez, graças ao bom Deus, ao longo da minha vida pública, foi a única, não foi tentativa, foi pensamento de suborno que eu recebi na vida. Como é que é estar, aos 81 anos, em plena atividade ainda? Porque a gente está chegando no último bloco. Eu queria um pouco falar, um pouco da Manaus, de hoje, o seu sentimento que o senhor tem pela sua cidade, da sua família, que teve vínculo sempre com o universo político, mas em atividade. O senhor está na controladoria do Estado. Me conte um pouco dessa sua garra de estar permanentemente em atividade. Eu estava começando a re-advogar que me aposentei do cartório. Cartório que me deu algumas economias. Os poucos bens que eu tenho foram do meu cartório, graças a Deus. Pois bem, isso eu não digo que vai me gabar, não. Eu acho que ser honesto não é a glória de ninguém, é um estilo de vida. Assim como é vestir a roupa, não andar nu na rua, é ser honesto. Isso, para mim, é honestidade. Então, eu peguei, estava em casa quando me aparece o presidente da ordem dos advogados. O que é o rapaz que morreu? Simonetti. Simonetti. Simonetti, muito meu amigo, muito amigo dos meus irmãos, apareceu e deu fome. O Eduardo quer falar contigo. Ele quer te oferecer o cargo que o Mauro Campos exercia. Eu digo, mas rapaz, eu estou tão bem, tão tranquilo, fazendo o que eu goste, que é ler à vontade. Eu disse, não, vamos lá, rapaz, não faça isso. Eu fui. Sempre gostei muito do pai do Eduardo. O Eduardo me dava, mas me dava cavaleiros, esse também não me dava muito. Aí o Eduardo me disse, eu preciso que você assuma a secretaria de controle externo. Eu digo, não, controlaria não. A secretaria, você transforma em controladoria geral do Estado, eu aceito. Mas quero indicar os dois nomes. O Rulins, que tinha de ser a fera para dizer não, né? E o Mário Antônio, que é a cabeça extraordinária, pensante, homem que escreve muito bem e que não tem sido injustiçado, porque não tem uma coluna, não sei porquê, com tanta gente que não sabe escrever, escrevendo. É notável isso. E aí ele disse, perfeitamente, o doutor Pacífico, que é uma cabeça, em 48 horas preparou a lei delegada. O Eduardo assinou e nós fomos nomeados. Sempre tivemos uma excelente relação com o governador e com o vice-governor, João Omar Aziz, que, aliás, para mim, a ligação Omar e Eduardo é uma coisa impressionante. Veja você como é um mito essa história de posições ideológicas. O Eduardo é um homem, por natureza, até pelas suas origens, conservador. O Omar, das suas lutas estudantis, o Omar era um homem de esquerda. Deram-se muito bem e ambos estão realizando um excelente governo no Amazonas, isso é uma coisa que todo mundo tem de reconhecer. Fizeram realmente um governo diferenciado. E não estou puxando o saco, não. Você vê o Flasmin, não é só a fonte. E outras e outras realizações, principalmente agora, as escolas de tempo integral que o Omar está instalando. Isso é excelente. Pois bem, e aí eu fui batendo a controladoria. E continua até hoje. Creio que sempre a orientação foi a seguinte. Vamos investigar os equívocos, chamar o secretário, conversar com ele em reserva e corrigir os equívocos. Porque senão nós teríamos duas coisas. Fazer imprensa, fazer alarde, fazer escândalo, desmoralizar pessoas e atingir famílias. Isso eu não queria. Preferiria me demitir. E assim eu tenho prosseguido. Você não sabe quantos serviços a controladoria, não é o Leopoldo Pérez, tem emprestado a esse Estado. Mas todos, silenciosamente, sem alarde, sem escândalo, sem escarcel. Doutor Leopoldo. Certo. A Dilma esteve aqui essa semana. Certo. Deu o chamado presente ao aniversário da cidade de Manaus, 342 anos, com mais 50 anos. Certo. Mas não é só isso, porque na luta do tablet, nós tivemos aí algumas pequenas derrotas. Derrotas. me parece que o Amazonas, a elite política, a elite comercial, intelectual, ela vai ter que ficar sempre de guarda, sempre pronta para defender os interesses do Estado, porque não é somente um decreto que vai dar condições... Eu garantir um monopólio. Claro que não. A bancada terá ser... O governo do Estado e a bancada terão sempre de travar essa luta. Você acha que está preparada essa nossa bancada de hoje, já que o senhor conviveu com ilustres parlamentares em décadas anteriores? A nossa elite intelectual, com raras exceções, não está, vamos dizer, aquém de um padrão mínimo exigido por uma luta nacional, considerando aí 513 deputados, o Amazonas tem 8, 81 senadores, o Amazonas tem 3. Será que nós temos hoje força política? Eu acho que nós temos uma chance. É estender tanto quanto possível essas vantagens a toda a Amazônia, porque aí nós poderíamos formar realmente uma bancada numerosa. Principalmente se o Estado do Pará for triplicado. Por quê? Só lá nós vamos ter mais 9 senadores, com os atuais senadores. Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Amapá e Pará, 3 vezes 6, são 18 senadores. Se não dividir os Estados agora com o plebiscito, né? Com o plebiscito. Se nós tivermos mais 6, são 24 senadores. É uma força terrível, nada passará contra nós se essa bancada realmente se unir. Essa é a única chance. Não quero examinar pessoas. Perfeito. Agora, números, sim. Leopoldo, Manaus de hoje, o que tem de bom, o que tem de ruim? Manaus de hoje é o seguinte, falta a alegria do passado. Manaus cresceu, Manaus inchou. A única coisa boa que aconteceu em Manaus ultimamente, na verdade, foram duas coisas. O trabalho que a Secretaria de... Ação social? Não, cultural, vem realizando, que é magnífico, realmente. Embora o Roger esteja fazendo, a meu ver, isso eu já disse a ele, museus demais. Por exemplo, o Palácio da Justiça, isso eu disse ao Arnaldo, meu irmão, quando era presidente. Aquele prédio, o Arnaldo Férez, deveria ser a sede, digamos, funcional do Poder Judiciário. Mas a sede histórica, que é o Palácio da Justiça, onde tem aquela estátua de Temes, deveria permanecer para abrigar o presidente, o vice-presidente, a Corregedoria de Justiça. Por quê? Porque era ali que aquilo é o símbolo da justiça do Amazonas. A justiça dos chamados Tribunal do Zar, Arthur Virgílio, Arnoldo Férez, André Araújo, Armando Teixeira e tantos outros homens honrados que ali passaram, pobres, ganhando três mil reais. Mas quando disse a uma avenida, todos nós baixávamos a cabeça. O desembargador Arthur Virgílio, um homem sério. Vô, só para as pessoas saberem, vô do Arthur Neto. Ah, vô do Arthur Neto. Eu estava fumando. Garoto de 14 anos puxando meu cigarrinho. Então, venha cá, venha cá. Jogue esse cigarro fora. Vou dizer, se não jogar, vou dizer a seu pai que você anda fumando. E eu joguei fora, pise no cigarro e bote no lixo. Você vê? E eu fiz com muita satisfação, não digo, mas com muito respeito. Por quê? Porque eram desembargadores. O tribunal tinha um carro oficial que era do presidente. Mais nenhum. Quase todos moravam em casa alugada. Meu pai, já depois de aposentado, foi que comprou uma casa modesta no Joaquinabuco, onde morou, viveu e morreu a minha mãe. Essa mesma criatura que eu vi, que todos os domingos eu visito no cemitério. e minha mulher não se cansa de dizer, mas, Leopoldo, ali só estão os ossos. Ela está em outro mundo. Mas, onde ela estiver, ela sabe que o filho dela nunca esqueceu. Doutor Leopoldo Pérez Sobrinho, muito obrigado pela sua presença. Em nome da TV Cultura e do governo do Estado, quero agradecer a mais um programa do Viva Memória, que procura resgatar a história através de pessoas acima de 70 anos de idade, de nossa cidade e de nosso Estado. Até a próxima e muito obrigado. Música Música Música